A VMI Brasil nasceu com o propósito de buscar o aperfeiçoamento e a evolução na prestação de serviço na área de transporte. E o que nós acreditamos é que essa evolução só se alcança com a prestação de serviço com excelência. Por isso investimos em uma frota de veículos com um alto padrão de qualidade e segurança. Nossos veículos foram projetados e estão preparados para atuarem nas mais variadas áreas e terrenos como mineração e ferrovia de forma segura e efetiva. Todos os veículos da frota VMI Brasil Locações possuem o mais alto padrão de tecnologia e segurança automotiva. Todos equipados de forma a atender a norma R66 anti-capotamento. Toda a nossa frota de veículos está coberta com apólices de seguros que ultrapassam em até 1 milhão e meio de reais. Por isso acreditamos que a melhor opção em locação de micro-ônibus para a sua empresa é com a gente, a VMI Brasil Locações.